O vôlei de praia sempre fez heróis olímpicos para o Brasil. Agora foi a vez dos multicampeões Alisson e Bruno. Alisson já tinha a medalha de prata dos Jogos de Londres e levou sua experiência ao estreante Bruno. Juntos, unindo força e técnica, a dupla conquistou o lugar mais alto do pódio olímpico. NBR, somos todos Brasil!